Lula, PT e ministros do STF são detonados pelo Nicolas. Ele simplesmente jogou a real e agora não tem para onde se esconder. Eles foram pegos sem calças. Imagina você, os ministros e Lula sendo pegos sem calças. É mais ou menos isso aí. Olha só o que o Nicolas falou. Assista antes que ele venham censurar a fala do Nicolas. Vamos lá. Atribuir aqui com o debate sadia e saudável que nós estamos tendo aqui no seguinte sentido. Ouvir atentamente todos os argumentos mas quero deixar claro aqui alguns pontos. Primeiro, com relação à orçamentária. Eu acredito que um bilhão é pouco para poder salvar uma vida. Quando nós temos em comparação a proporcionalidade de gastos em outras questões como, por exemplo, 3,3 bilhões de gastos do presidente Lula com estadias e viagens. Nós temos 16 bilhões para a Lei Rouanet e eu acredito que um bilhão para você garantir a segurança nas escolas, principalmente crianças e adolescentes é um gasto irrisório para um país que não falta dinheiro. Mas pelo contrário, usa o dinheiro de forma irresponsável. Com relação à necessidade de vigilância armada vejamos o comparativo com outras pessoas. Em quatro anos, o STF gastou 80 milhões com segurança armada. O STJ gastará 53 milhões em escolta armada. Deputados, e eu levantei aqui quais deputados usam segurança armada, mas eu não vou falar quem é para poder não expor ninguém. Mas pesquisem. Já gastaram 880 mil com segurança armada. 9,8 milhões gastos em diárias e passagens com seguranças do Lula. TSE prevê gastos 59 milhões com seguranças na época das eleições. Ou seja, os ministros do STF, os ministros das nossas cortes, podem ter o gasto com segurança pública, mas as nossas escolas não. Então cai por terra essa questão em falácia de necessidade de segurança nas escolas. Segundo ponto, eu tenho aqui uma manchete dizendo, vereadoras do PSOL em São Paulo contratam segurança particular após ataques a tiros. Isso cai por terra também, mais uma vez, a falácia de que a arma é usada para violência. A arma é usada para violência contra violentos. Ela não é usada contra inocentes, a não ser que venha de uma pessoa violenta, um tafricante, um bandido. Ou seja, na hora que de fato é necessário usar, os grupos de esquerda se utilizam disso. E eu ouvi dizer com relação ao treinamento de professores com arma, e eu tenho aqui uma pesquisa também em minhas mãos, metade da população brasileira defende que o professor saiba usar arma. Isso aqui é da Folha de São Paulo. Se a Folha de São Paulo postou, então deve ser uns 80%, 90% da população brasileira. O que eu quero dizer com isso? De que, é claro, isso daqui seria algo que, na minha visão, seria algo excelente. Mas nós estamos dizendo de algo muito menor, que é colocar segurança armada nas escolas para defender. Ou seja, eu não tenho dúvidas de que se houvesse um plebiscito, deputado Paulo Birinski, isso passaria com margem, porque há filas nas escolas militares para os pais colocarem os filhos nas escolas militares, porque lá há segurança armada. Ou seja, nós precisamos aqui, como vários outros disseram anteriormente, ver de forma, não somente ideológica, mas ver de forma técnica. E, por fim, o último argumento e falácia é de que isso aqui é para beneficiar a indústria armamentista. Não é mentira. No parágrafo primeiro, diz que é possível a interlocução das parcerias com a Secretaria de Segurança, com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar. Ou seja, nós estamos aqui precisando dar um passo como Comissão de Educação para poder dar o recado para a população brasileira que, mesmo que depois o projeto faça as alterações, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados não ficou inerte e não ficou omisso quanto à segurança das escolas. No mesmo época da Covid, que disseram a fome tem pressa, a segurança das escolas também tem pressa. Obrigado, presidente. Sensacional. Sensacional. Fábio, qual é esse argumento? O argumento é que queremos colocar segurança nas escolas, é óbvio, botar seguranças armadas, e eles não querem. Mas é óbvio que o PT não quer. É óbvio que a esquerdista não quer. Aí eles vêm falar de dinheiro. E o Nicolas vai e rasga, né? Esse dinheiro seria nada comparado com o que gasta o Lula com suas viagens e sapato da Janja. Não seria nada comparado com o que eles gastaram com os artistas, supostos artistas. E com o que o STF gasta. Como o Nicolas bem colocou, ele não mencionou essa parte aqui, mas essa a gente tem que mencionar porque foi praticamente agora. Então a gente precisa aqui mostrar pra você um dos pontos que o Nicolas Ferreira tem falado. Por exemplo, isso aqui. STF pagou R$ 39 mil a segurança em viagem de Dias Toffoli à final da Champions League. Então a gente não pode ter um segurança armado numa escola, mas nós, babacas, pagamos R$ 39 mil para um juiz togado, esse desqualificado que não conseguiu passar no concurso para ser juiz, mas se tornou um juiz porque era advogado do PT. E aí ele... R$ 39 mil por um carinha sendo segurança dele. E a gente que paga. É aquela coisa. O futebol tem alguma coisa a ver com o povo brasileiro? Não. O futebol tem alguma coisa a ver com... Ele estava prendendo algo para ser usado na Suprema Corte? Não. O que o futebol é algo particular? O juiz tem todo o direito de assistir se ele quiser, mas se é algo particular, se é algo dele, que ele gaste do dinheiro do seu bolso com essa segurança. E diga-se de passagem que ele ganha muito bem para isso. Mas não. A esquerda não aceita a gente ter segurança nas escolas, mas a esquerda aceita pagar esses salários milionários para esses juízes e ainda pagar os seguranças dele. É uma coisa assim absurda do absurdo. Aí o argumento deles é o seguinte. Vocês não querem proteger as crianças. Vocês querem é fazer um lobby para que mais dinheiro se gaste com as armas. Porra, mano, é muita burrice, né? É muita cabeça de bagre. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando nós queremos segurança nas escolas, poderia ser um policial. Policiais. coloca policiais. Empregue mais policiais e coloca policiais nas portas dos colégios para proteger as crianças. É isso que eles estão falando. Uma coisa muito simples. E aí você vê aqui, por exemplo, na Globo, vamos trazer aqui o canal de conspiração Globo. Vamos lá. Canal de conspiração Globo. Vamos ver o que o canal de conspiração da Globo vai dizer aqui. Olha só. Vamos lá. Hoje as armas são tributadas, gente, olha isso aqui, em 89,25%. O que vai acontecer? Como a arma não incide, não vai incidir sobre a arma, aquele imposto que é o tal do imposto pecado, o imposto seletivo, ela vai ter um imposto normal, como todos os outros produtos. Então, o imposto dela cai para 26,50%. Muito bom. Muito bom. Então, era um erro que a alíquota das armas estava em 89%, e eles, a esquerda, comete um erro sem querer, porque a gente sabe que eles querem aumentar o preço das armas, mas aí vai diminuir o imposto das armas. Sensacional. Muito bom. Mas aí eles estão revoltados, por quê? Porque na cabeça dessa mulher aí, que na cabeça dela ela é jornalista, ela está dizendo que as armas deveriam ter o imposto do pecado, como se as armas fizessem mal. Bom, eu sou contra esse negócio de imposto de pecado, eu sou contra todas essas coisas, né? Eu acho que, eu não digo que imposto é roubo, eu acho que nós temos que ter algum tipo de imposto, porque eu sou um conservador, eu acredito que o Estado tem que ser mínimo, mas tem que existir. Nós precisamos da polícia, a polícia na escola, quem vai pagar para a polícia vai ser os nossos impostos. Então eu acredito no imposto justo, eu acredito no imposto progressivo, mas eu não acredito que tem que taxar coisas por causa do imposto do pecado. Não, não tem esse negócio, você vê, né? Você vê que a esquerda nojenta, o canal aqui de teorias conspiratórias nojento, eles falam tão mal das igrejas, falam tão mal de religiões, mas eles usam o imposto do pecado para manipular as pessoas concordarem com impostos absurdos. Eles nem em pecado acreditam. Então, as armas estavam tendo impostos gigantescos e sem querer a esquerda acertou, que certamente eles vão brigar para mudar isso aqui. Basicamente, eles estão abaixando o imposto das armas. Olha só, e aí eles estão revoltados. Continua. No final das... Vou voltar aqui porque eu tirei ali do contexto, né? Agora você vai entender. E as armas são tributadas, gente, olha isso aqui, em 89,25%. O que vai acontecer? Como a arma não incide, não vai incidir sobre a arma, aquele imposto que é o tal do imposto pecado, o imposto seletivo, ela vai ter um imposto normal, como todos os outros produtos, então o imposto dela cai para 26,50%. Ou seja, no final das contas, as armas têm uma redução, uma desoneração. É que hoje, esse alíquota atual aí, é que você tem a tributação, digamos, ICMS e tal, e o IPI, o Imposto Sob Produtos Industrializados, que o governo faz essa política de escolhas de itens que merecem mais tributação ou menos tributação. Então a arma tem um IPI alto, assim como bebida alcoólica, cigarro, assim como cigarro, aí perfumes na comparação com fraldas, está vendo? Só que quando você excluiu esses itens, por exemplo, arma, por exemplo, perfume, que é supérfluo, do imposto seletivo, você acaba reduzindo a carga tributária e produzindo uma distorção, porque não faz tanto, não faz, eu, bom, eu não acho que não faz tanto sentido, não acho que não faz sentido nenhum fralda pagar o mesmo imposto que a arma de fogo. É, o que a gente está vendo aqui é isso, tá? Então vamos lá, pessoal, olha a cabeça da esquerdista ali, vamos lá, ela acha que não faz sentido nenhum a fralda pagar o mesmo imposto que a arma. Vamos lá, vamos entender isso aqui. E aí eu tenho que concordar com ela, não faz sentido nenhum. vamos ver aqui. Então você tem a arma, você tem aqui a arma com esse imposto aqui, e você tem a fralda com esse imposto aqui. Então a fralda e a arma estão pagando o mesmo imposto. Então eu concordo com ela, não faz o menor sentido, nenhum sentido. Agora, qual a diferença? A diferença é que ela quer que o imposto da arma seja 89%. E a diferença é que eu e você queremos que o imposto da fralda seja 0%. Está vendo a diferença? Então eu concordo que não tem nenhum sentido a gente pagar 26% em uma fralda. Deveria ser 0%. Entendeu? Então a direita quer que você abaixe o imposto. por que uma fralda tem que ter imposto? Tira o imposto da fralda. Zero imposto na fralda. Mas eles não lutam por 0%. Eles não querem melhorar a vida do pobre. De que vai ajudar o pobre se você botar o imposto de 90% nas armas? Nada. Então eles não buscam solução. O que eles buscam são problemas. Então o que eu faria? Eu botaria o imposto das fraldas 0%. Deixaria o imposto das armas a 20% como já está? Na verdade eu gostaria de botar 0%. Porque de acordo com o jornalista Globo eles acham que bandido paga imposto. Ele acha que bandido vai comprar o revólver e vai pagar imposto. Esses imbecis. Claro que bandido compra arma roubada. Claro que bandido compra arma que não é em loja. Então na verdade eu colocaria a fralda 0% e também o armamento a 0%. Todo mundo ganhando. Mas eles não pensam assim. Eu poderia até debater com as pessoas que pode ter um imposto mínimo para as armas. Tudo bem. E aqui é 0%. Concordo. Mas eles não querem botar 0%. Eles não querem ajudar as pessoas. Eles querem prejudicar as pessoas. Esse que é o problema. Isso aqui eu ainda não entendi. Menos 70%. porque eu não sei exatamente o que eles estão fazendo. Porque 89 de 26 não daria menos 70%. Mas vamos continuar aqui para ver o que eles estão falando aqui sobre isso aqui. Vamos continuar aqui para ver o resto do vídeo. Vamos lá. Aqui o que a Flavinha falou. Perfume que é um produto supérfluo. Não há a menor dúvida disso. A taxação saiu de 64,8 vai para um imposto de 26,5 da mesma forma o que dá ali uma desoneração de quase 60, 59. Já as fraldas que são sim um produto de absoluta necessidade qualquer mãe sabe disso vão ter uma desoneração mínima de 2,8 porque o imposto passa de 27 e 25 para 26,5. Então vamos lá pessoal mais uma vez. Deixa eu explicar para você. Vamos lá pessoal. pessoal. Então o problema está aqui. Ao invés da Globo brigar para que isso tudo seja 0%, eles não estão preocupados com o povo. Eles não estão preocupados com a fralda. A preocupação real deles é que eles não querem que as pessoas do bem tenham armas. esse é o argumento. Isso aqui é tudo para encher a farinha. É tudo para encher o saco. O que eles estão falando aqui no português claro é que eles estão preocupados porque o imposto das armas diminuiu. Eles não querem essa diminuição. Eles querem esse imposto de 200%. eles querem isso. Eles querem o mais alto possível. Eles querem que a pessoa não possa ter arma. É isso que eles querem. Então eles estão fazendo essa comparação mas em nenhum momento ela pede para que venha reduzir esse custo. O problema dela é que reduziram esse também. Esse que é o problema. Então qual é a nossa diferença? Bota imposto zero. Zera tudo isso aqui. zero imposto nas armas zero imposto nos perfumes zero imposto nas fraldas e resolvemos o problema. Mas esse nunca é o argumento. O argumento deles se você realmente repara é que poxa por que que as armas estão tão baratas? Não é porque que a fralda está tão cara. Então Deus abençoe vocês tem um dia maravilhoso agora mesmo às 15 horas vamos ter uma live. Convido a você a participar dessa live junto conosco. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Um abraço.